Olá a todos que acompanham aqui o canal da UFGD Oficial no YouTube. Hoje nós vamos continuar aquela série com os vídeos sobre a Semana da Ciência e Tecnologia. E hoje nós vamos conversar com o professor Tiago Sequinel, que está aqui conosco e vai falar sobre a sua grande área de atuação. Boa tarde, professor. Boa tarde, Fred. Tudo bem? Boa tarde a todos. Então, obrigado pelo convite. Como o Fernando já antecipou, meu nome é Tiago Sequinel. Eu faço parte do programa de mestrado e pós-graduação a nível de mestrado em Química. Trabalho aí na grande área de Físico-Química e principalmente na parte de desenvolvimento de novos materiais. Bom, falando sobre essa minha grande área de atuação, que é o desenvolvimento de novos materiais. Bom, o materiais está dentro de uma área bem interdisciplinar, é uma área bem interessante de ensino e pesquisa e desenvolvimento tecnológico, porque ele envolve o estudo de materiais que compõem aquela parte sólida do estudo da Química. Os materiais sólidos, que daí eles são classificados entre metais, polímeros e cerâmicas. Metais são aqueles materiais metálicos, claro. Polímeros são os tradicionais plásticos, garrafas PETs e borrachas. E os materiais cerâmicos, então, são aqueles materiais que compõem ou são confeccionados por óxidos e são aplicados em uma grande variedade de setores industriais. Bom, o legal de trabalhar com essa parte de materiais, desenvolvimento de novos materiais, é a sua interdisciplinaridade, né? Pois envolve tanto a Química, a Física e, mais recentemente, inclusive, a partes biológicas. O legal do trabalho com os materiais é que nós, a partir de um processamento, de uma fabricação bem controlada, nós conseguimos produzir materiais com estruturas bem características, nós conseguimos controlar essa estrutura do material a ser obtido e isso vai gerar propriedades bem diferentes. Então, recentemente, até mesmo na situação atual que nós estamos, de pandemia, existem muitos materiais que estão sendo aplicados e estudados, né? Para até mesmo aplicações contra o próprio coronavírus, né? Então, materiais, eles têm uma enormidade de aplicações, tanto para dispositivos eletrônicos, nossos celulares foram desenvolvidos e aprimorados graças a essas pesquisas. Então, claro, isso gera um grande conhecimento para até mesmo a formação dos nossos alunos que vêm trabalhar no laboratório a partir da nossa iniciação científica e desenvolvem, então, muitos estudos desde o aprofundado, né? Para a fabricação desses materiais até as suas aplicações e daí sempre visando aquela aplicação para o grande público, para a sociedade, né? Que daí é você chegar no material aplicado final com uma propriedade desejada, né? Uma propriedade aprimorada, aplicações aí que daí são as mais variadas e vai dependendo do material. Quando o senhor diz sobre a iniciação científica, e às vezes alguém está assistindo o vídeo e não conhece sobre a iniciação científica, ela é possível que não só o acadêmico esteja aqui dentro da universidade matriculado, mas alguém que ainda não entrou na universidade possa participar desse conhecer, dessas pesquisas na ciência, né? Exatamente. Tem até um programa que é bem interessante, né? Que é a iniciação científica para alunos de ensino médio, né? Que estão ainda pensando, estudando qual vai ser sua área de atuação, né? No futuro, então já pode entrar nesses programas, né? De iniciação científica voltada, né? Para o ensino médio e conhecer os laboratórios, todas as pesquisas, os estudos realizados no laboratório. É uma ação muito interessante, assim, e bem receptiva, né? Por parte dos alunos, né? Então é bem interessante. O ingresso é por meio de edital? Como que eles fazem? Ou a universidade vai até a escola e procura esses alunos? Tem editais, né? Tem o edital de iniciação científica, e daí dentro desse edital tem todas as classes, tanto para os alunos já da universidade, né? Que estão nas mais variadas áreas, quanto para o ensino médio. Então tem editais específicos que estão dentro da universidade, e daí tem esse contato entre universidade e escola, né? Para fazer essa divulgação, né? De chamada dos alunos para conhecer esses editais, né? Sim. Quando o senhor disse sobre a participação da sua grande área, inclusive em pesquisas que envolvem o coronavírus, né? Essas pesquisas, assim, elas são desenvolvidas a partir de uma necessidade ou de uma dificuldade que se encontra na sociedade, ou tem uma outra forma de se fazer essas pesquisas e estudar sobre um determinado assunto? Bem legal, França. Tem alguns pontos, né? Que são pontos de start, né? Para nossas pesquisas, né? Primeiro, um estudo científico para tentar entender uma propriedade, mas principalmente a necessidade, né? Por exemplo, esses materiais que são aplicados ao coronavírus atualmente, né? Que é principalmente os materiais à base de prata, eles já vinham sendo estudados anteriormente para aplicações contra bactérias, micro-organismos de forma geral, né? Para combate à proliferação de bactérias, por exemplo, em ambientes hospitalares, situações assim, né? E se viu que esses materiais, eles têm uma força muito grande contra esses micro-organismos e daí por isso que vem a multidisciplinaridade, né? Vem o desenvolvimento de materiais e daí entra aquele pessoal especialista na área biológica para fazer esses testes com os micro-organismos. Então, envolve todas essas linhas de competências, né? E assim, viu-se que a prata, além de combater as bactérias, estava sendo bem efetiva contra o vírus também. Ah, excelente. Então, isso é muito bom. Vamos, já estamos chegando ao final desse nosso bate-papo aqui. Caso alguém tenha interesse ou alguma curiosidade sobre essa grande área, tem algum e-mail de contato que a gente possa encaminhar o e-mail, encaminhar alguma dúvida, alguma pergunta, né? Com certeza. É o meu próprio nome, né? Thiago Secnel. Deixar aí nos comentários, né? Thiago Secnel, arroba ufgd.edu.br Estou sempre lá conectado e assim que possível, sempre vou atender e responder a todas as dúvidas, comentários. Então, sempre convidados. Então, tá. Muito obrigado para o senhor Tiago. E a você que acompanha aqui o canal no YouTube, o FGD Oficial, aguardem os próximos vídeos ainda sobre a Semana de Ciência e Tecnologia, onde nós vamos estar conversando com outros professores de grandes áreas aí e sabendo da atuação. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.